Quando criança, fiquei impressionado com a lenda da enchente. A vida de nossa civilização estava chegando ao fim. Os dias do povo estavam contados. O nível da água subia cada vez mais alto e as últimas pessoas nos picos das montanhas eram encharcadas pela chuva. As pessoas que eram punidas por desobedecerem a uma divindade furiosa não sabiam de sua culpa. Elas só queriam viver, só amavam seus filhos e só queriam voltar para suas casas. De um ponto de vista científico, toda a água do planeta não é suficiente para afogar toda a vida na Terra. Mas qual é de modo geral a diferença entre eles e nós? Afinal, se o elemento monstruoso inundasse sua cidade ou seu país, ou todo um continente, você poderia sobreviver? O destino de Noé estaria esperando apenas por uns poucos sortudos. Aconteceu na manhã de 26 de dezembro de 2004, 100 milhas a oeste da ilha de Sumatra. Milhões de anos antes deste dia, um antigo confronto entre gigantes havia passado despercebido. A placa indiana, que já fez parte do supercontinente Gondwana, vinha pressionando com força crescente a vizinha placa euroasiática, espremendo-a e tentando empurrá-la de uma profundidade de 19 milhas, até que a tensão crescente disparasse como uma mola comprimida. As antigas placas gigantescas escorregaram, umas em relação às outras, e o impacto monstruoso do fundo do mar foi lançado para cima e arqueado por vários metros por quase mil milhas. O ponto onde ocorreu o cataclismo faz parte do anel de fogo do Pacífico. Mais de 80% dos maiores terremotos do planeta ocorrem aqui, e mudanças de placas tectônicas têm ocorrido regularmente ao longo de vários séculos. Entretanto, naquela época, não havia um sistema para detecção precoce de um tsunami no Oceano Índico, ou um sistema para notificar a população nas áreas costeiras. E turistas despreocupados continuaram a desfrutar de banho de sol na areia dourada, brincando com crianças e mergulhando num oceano incrivelmente belo e seguro. Enormes massas de água receberam o terremoto de incrível força e se movendo do epicentro em direção à costa. Ted Murch, ex-presidente da Sociedade de Tsunami, estimou a energia total dessas ondas em 5 megatoneladas em equivalente TNT. Isso é o dobro da energia total de todas as munições detonadas durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo duas bombas atômicas. Mas nas primeiras horas após o terremoto, a altura da onda não excedeu 20 polegadas. Encontrando tal onda em mar aberto, o navio não teria nem mesmo sentido o balanço. Mas quando a frente da onda começou a desacelerar nas águas costeiras rasas, a altura da onda aumentou acentuadamente a cada momento. Quando os moradores da costa e turistas viram a onda incrivelmente monstruosa e perceberam que ela estava trazendo a morte a todos os seres vivos, sua altura havia chegado a 50 metros. Este monstro aquático atingiu um golpe inesperado nas costas da Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e outros países. Pessoas relaxando na areia quente, sob o sol quente, dormindo sob o ar condicionado de seus quartos, fazendo suas escolhas no cardápio antes do café da manhã em um restaurante local, todos foram pegos desprevenidos. Nos primeiros segundos, a parede cinza escura da água varreu as cadeiras e guarda-sóis da praia com facilidade, sem qualquer resistência. Em um ou dois minutos, estava esmagando viadutos, atirando carros, destruindo metal e concreto feitos pelo homem. Nem importava quem podia nadar melhor. A inundação de carros derrubados, palmeiras arrancadas e milhares de toneladas de detritos menores engolearam tudo em seu caminho. Arrastaram-nos vários quilômetros para o interior e jogaram tudo lá, independentemente do metal retorcido e dos cadáveres. Uma hora após a catástrofe, aqueles que tiveram a sorte de sobreviver ao primeiro golpe fatal continuaram a morrer sem atendimento médico em edifícios destruídos, debaixo de árvores caídas e de seus ferimentos apenas deitados na lama. Após um dia, os primeiros socorros foram capazes de quebrar as barricadas de lixo construídas pela onda gigante e ajudar aqueles que conseguiram sobreviver até aquele ponto. Mais tarde, foi estimado que 300 mil pessoas se afogaram na costa, foram deixadas sob os escombros dos edifícios ou foram esmagadas pela enchente. Algumas delas nunca foram encontradas e são consideradas desaparecidas. O oceano ganancioso deve ter levado seus corpos quando a água recuou. É uma tragédia terrível, mas parece que tal tsunami não pode ameaçar toda a humanidade. Apenas certas regiões. Mas e se a fonte da onda não for um terremoto, mas algo mais terrível? Essa é a antiga cratera Chicxulubi. Seu tamanho monstruoso é de 112 milhas de diâmetro e sua profundidade original é de até 12 milhas. Ela foi formada há quase 77 milhões de anos quando o aceroide com diâmetro de mais de 6 milhas caiu na península conhecida por nós como Yucatán em grande velocidade. O poder de impacto do aceroide é estimado em 100 teratoneladas em equivalente TNT, que é exatamente um milhão dos terremotos do Oceano Índico. Como você gostaria de ver um tsunami do tamanho de 160 pés de altura ou 330 metros? É difícil imaginar as consequências das ondas que poderiam varrer os continentes de ponta a ponta pelo planeta. Mas uma coisa é clara, os sobreviventes seriam poucos e não é garantido que, sob as condições de sua nova vida, eles ficariam felizes. E agora, olhe com cuidado. Afinal, o aceroide acabou de cair na costa e o volume de água jogada fora era, na verdade, muito pequeno. Se tivesse atingido o mar aberto, por exemplo, na Fossa Mariana, cuja profundidade é exatamente do tamanho do aceroide, como se fossem criados um para o outro, estaríamos agora na mesma situação que os dinossauros estavam. Sim, um tsunami é um monstruoso desastre mortal, mas seu impacto é instantâneo e depois a humanidade tem tempo para restaurar suas forças e tomar algumas medidas. Por exemplo, construir um sistema de detecção precoce de tsunamis para a rápida evacuação das áreas costeiras. Mas pode haver cenários de enchentes mais aterrorizantes, quando o nível da água subir por um longo tempo ou mesmo para sempre. Em 2015, especialistas da NASA mostraram que o nível do Oceano Mundial está crescendo mais rápido do que o esperado. E nas próximas décadas, ele subirá 3 metros. Se a tendência de aquecimento continuar, as geleiras nos polos de nosso planeta continuarão a derreter. E o nível do Oceano Mundial subirá e subirá à medida que todo o gelo do planeta se transformar em líquido. Aqui está o mapa dos continentes neste futuro. À primeira vista, pode parecer que a Terra nele parece a mesma de antes. Mas então, conforme nos aproximamos da Ásia, a escala da tragédia torna-se clara. Grandes cidades como Calcutá e Xangai, com uma população combinada de quase 19 milhões de pessoas, serão engolidas pelo Oceano. A verdadeira catástrofe ocorrerá em áreas densamente povoadas do Sudeste Asiático, na China, Bangladesh e Indonésia. Territórios com mais de um bilhão de habitantes ficarão escondidos debaixo de água. A redução anual de terras apresentará novos desafios para a humanidade. A área de terra arável será reduzida e não haverá mais alimentos suficientes para a humanidade. Novas extensões oceânicas aumentarão a umidade da atmosfera com sua evaporação e as chuvas eternas inundarão as cidades lotadas dos continentes. Mas também há boas notícias. A elevação do nível das águas e a inundação da Terra ocorrerão durante um período de décadas ou mesmo séculos. E teremos a oportunidade de fazer algo a tempo para garantir a possibilidade de sobrevivência em territórios menores. Provavelmente, isso será imposto pelo controle de natalidade, produção em massa de alimentos químicos e nova arquitetura de cidades com múltiplos níveis. É claro, a humanidade se considera segura. Ao considerar os cenários possíveis do apocalipse, geralmente aparece uma pandemia ou guerra mundial, mas não uma enchente. Poucas pessoas acreditam nela, mas, na verdade, os antigos sumérios, gregos, árabes, hindus e chineses sabiam da enchente, muitas vezes sem poder se comunicar e transmitir esse conhecimento uns aos outros. Só podemos adivinhar quão terrível e mortal foi a antiga catástrofe. Se todos os povos do mundo preservaram a memória dela, mesmo depois de milhares de gerações. Pergunto-me, como é provável que aconteça novamente? Agora sabemos que o poder monstruoso do impacto da onda e a falta de alimentos em um território condensado e superpovoado são as coisas mais terríveis que ameaçam a humanidade durante tsunamis e enchentes. Mas agora você está prestes a aprender que existem fatores mais perigosos que não são criados por uma natureza desenfreada. Nós mesmos os criamos. Na história da humanidade, você pode encontrar muitos exemplos diferentes de formas de organização da sobrevivência. E agora vou lhes mostrar dois dos mais recentes. Esta é a filmagem do tsunami no Japão no ano de 2011. Cerca de 18 mil pessoas morreram quando um monstruoso desastre ocorreu. Dezenas de milhares de sobreviventes foram cortados do mundo. Água, doce e eletricidade não estavam disponíveis nas áreas afetadas e a economia do país foi severamente danificada. Como sobreviveram os habitantes locais? A resposta é que nesses tempos difíceis não houve crimes. As vítimas mostraram alta assistência mútua. Todos compreenderam a responsabilidade social mútua. Ninguém se adiantou na distribuição de alimentos. Ninguém empurrou mulheres e crianças na fila para os socorristas. Milhares de caixas eletrônicos foram derrubados e esmagados em toda a costa. Mas nenhum único Iene foi perdido. As melhores qualidades humanas demonstradas pelas vítimas em relação umas às outras ajudaram a resgatar e a salvar muitas vidas. Mas existem outras regras de sobrevivência. Abandonar todos os estágios de evolução e se transformar em um animal. Essa é uma filmagem de Nova Orleans. Como resultado do furacão Katrina em 2005, 80% da cidade foi inundada. A maioria dos residentes foi evacuada com antecedência. As vidas das pessoas restantes não foram objetivamente ameaçadas por nada, exceto por outras pessoas. Gangues de saqueadores em barcos primeiro tomaram conta das lojas de armas, depois das joalherias, a cidade foi capturada por uma onda. Não, não de tsunami, mas uma onda de violência humana. Apenas duas semanas depois, os principais valores humanos na cidade capturada eram a comida e as mulheres, como dezenas de milhares de anos atrás. Chegou-se ao ponto de a polícia conseguir entrar na cidade para restaurar a ordem somente com o apoio da Guarda Nacional. Portanto, se queremos estar prontos para o apocalipse, seja uma inundação ou qualquer outro desastre, precisamos começar não com o abastecimento de combustível e alimentos, não com a capacidade de caçar e conseguir água. Primeiro, devemos nos perguntar quem somos nós? Pessoas que construíram uma civilização com o apoio de sua própria espécie ou predadores que sobrevivem às custas dos fracos? Compartilhe sua opinião nos comentários, mas lembre-se, a verdade sobre nós mesmos nós aprendemos apenas na prática e isso pode nos surpreender.